No vídeo de hoje, eu e o Leozinho, a gente vai se vingar das meninas. Vocês lembram que uma vez elas saíram sem a gente e deixou a gente sozinha em casa, abandonado, todo preocupado? Quer dizer, eu preocupado, né? Porque o Leozinho tava um pouco se lixando. Hoje chegou a grande vingança, gente. A gente vai sair, vai se arrumar todo bonitão mesmo, vai sair no esquema, vai gastar dinheiro. Pera aí, velho. Se arrumar bonitão é meio difícil, né, Zé? A gente vai tentar ficar pelo menos aceitável. A gente vai gastar dinheiro, gente, vai curtir, vai postar story provocando elas e é isso. Vem com nós. Só da gente ter vindo aqui, ó, meu namorado já começou a me ligar. Só da gente ter vindo aqui, gravar. Já não atende, já não entende, de começo já, já não atende já, isso aí, já recuso, isso aí, poucas ideias. Leozinho, então agora você vai pegar o seu celular, vai gravar o celular se arrumando. Eu vou me arrumar, vou gravar o celular se arrumando e a gente vai ficar bonitão. Pera aí, eu me arrumar? Isso. Você tá de sacanagem com a minha cara, né? Pera, você vai com essa roupa aí. Fih, eu conquistei a minha namorada com camisa de time e shortinho e ainda por cima descalço. Então desse jeito aqui, Fih, ó, conquisto qualquer um, mano. É por isso que ela tá contigo até hoje desse jeito, meu filho, não sente ciúmes? É isso. Gente, já separei minha roupinha aqui, ó, foi bem chique naqueles trajes que é pra fazer ciúmes na cat. Vou postar a story lá, ela vai falar, opa, como assim? Como é que ele saiu arrumado desse jeito? Gente, como vocês ouviram o Void falar, ele falou assim que eu sou feio. Então vamos colocar uma roupa aqui pra deixar a gente naquele naipe. Então é isso, gente, eu vou tomar meu banho, vou me arrumar. Prontinho, gente, já fiz o meu look aqui, ó. Agora o Void vai ter que me engolir, porque se liga nesse look aqui, ó. Só que tem mais de 10k de roupa, viu, Void? Oi, meu banho, gente, agora eu vou passar aquele perfuminho aqui, ó, que é pra ficar naquele pix, tá ligado? Você passou perfume? Você viu, né, que eu troquei de roupa, né? Sim, eu vi que você troquei de roupa. Hã? Você falou que eu tava feio? Pra quem acha que a gente só vai sair de casa e pronto, que a gente vai de quê? BMW. A gente vai de BMW, gente. Dois playboyzinhos assim, dentro da BMW, você acha que o pessoal não vai olhar, não? Gente, estamos saindo aqui e a gente vai voltar com vocês quando a gente chegar lá, fechou? Vambora. Ai, ai, gente, homem não pensa mesmo. Os meninos acabaram de sair e eles esqueceram que as mulheres, né, minha irmã? É mais esperta, somos go power, poder feminino. Toca aí, minha irmã. Go power. Gente, os meninos saíram com certeza pra fazer uma revanche que a gente fez com eles. Porque a gente fugiu por 24 horas e ficamos sem avisar e sem nada. Minha irmã, o que você tá achando disso? Ai, minha irmã, eu tô relaxada, quer assistir um filminho? Assistir um filme, comer uma pipoca. Eu vi, Léo... Eu vi, gente, o Léo saiu no cheiro, no perfume e o Void também, gente. O Void, ele se arrumou. Ele se arrumou, você não viu? Como assim ele se arrumou? Ele se arrumou, mas minha irmã fica tranquila, porque ele nunca fica bonito. Eu não vi ele arrumado. Não viu? Não. Pois eu vi, ele tá a mesma coisa. Ele arrumado e sem arrumar é a mesma coisa. Então ele tá lindo. Não viu? E vai sair por aí? Ai, gente, o amor é cego mesmo, gente. O amor é cego. Pois a gente vai fazer coisas de meninas e a gente tá nem ligando pra eles. Carrinho estacionado, gente. O Leozinho já tá aqui, estamos preparando. Partiu? Partiu. Partiu gastar dinheiro e fazer filme nas Namos? Só não pode perder a namorada, mano. Pra perceber que isso tá rolando, a gente vaza. Se bem que a gente já vai perder, né? Basicamente, a gente vai ver que morreu hoje, né? Bora lá, gente. Eu acho que elas não vão ficar bravinhas pra gente sair e gastar um pouco de dinheiro e fazer um pouquinho de ciúme, né? É vingança, gente. Vingança não tem... Perdão? Agora a Keto começou a passar mal, né, gente? Porque o Davi vai nascer mês que vem. Tá quase, ela tá barri... Meu Deus do céu, coisa dura. Oi, Davi! O seu papai, ele é muito burrinho. Ele saiu e pensou que a gente não ia perceber, sobrinho. Mas você vai ser espécie, você não vai ser que nem ele, né? Ele não vai responder, mãe. Ele não liga pra mim. É isso. Vai ficar sem presente no dia das crianças. Gente, a gente já percebeu que o lugar tá meio vazio, então, tipo assim, não tem como fazer foto de gente, de tumulto, pra elas pensarem que a gente tá, tipo, no meio da galera e tal. Mas eu acho da hora a gente pegar alguma coisa pra comer e fingir que tem alguém com a gente, a gente passa no Store, tá ligado? Pode ser. A gente vai procurar alguma coisa pra comer, gente. Vem com a gente. Ô, mãe! Os meninos, eles não pensam. Homem não pensa mesmo, né? Eles saíram assim e pensou que a gente nem ia perceber. Eles eram tão vacilão que até eu percebi. Até você percebeu, mãe? Mano! Eles são muito... Eles não pensam... Tive uma ideia. Qual? Eles saíram pra se vingar da gente, né? Pensando que a gente ia ficar brava. A gente que vai se fingar dele no final desse vídeo. Viu, gente? Vamos fazer... Eles são incríveis. Vamos fazer uma trollagem épica com eles no final desse vídeo. Então segura aí, porque a mãe tá atacada. Tchulap, tchulap! Mano, e você abraçar aquela mina ali? Mano, eu acho que ela vai separar da gente, velho. E tampa a cara dela. E aí você manda a foto pra ela. Fechiu? Afasta, já. Gente! Eles saíram com a BMW pra gente ficar com mais ciúminhos ainda. Ai, ai. Tão bobinhos. Mano, você não tá entendendo. O quê? Tem um avião ali. Mentira. E se a gente fingir que a gente vai viajar. Nossa! A gente posta um só, tipo, viagenzinha, tá ligado? Não! Nossa, mano. A gente vai fazer isso, gente. Vamos ver ela ficar com ciúme. Como a gente, gente, tá sem eles, eu vou fazer o dia de princesa com a minha irmã. A gente vai ver filme, comer pipoca, aproveitar, né? Porque eles saíram, a gente tem que aproveitar mesmo. Graças a Deus! Olha isso, gente. Tem um avião ali. Literalmente. Não, pera. Eu acho que é um avião abandonado, velho. Mano. Mas dá pra fingir que a gente vai viajar. Se tiver ângulo, é poucas ideias, meu filho. Olha o tamanho desse avião, mano. Gente, eu acho que dá pra entrar, velho. Leozinho. Eu vou entrar, mano. Vamos fazer 24 horas dentro do avião. Mentira. Vamos fazer? Vamos. Vai sair lá no meu canal, gente. Leozinho Lemos. Corre lá. Não, Leozinho 077. Vou preparar uma sessão cinema com a minha irmã, gente. Ai, meu Deus do céu. Quase quebrei a geladeira. Ó, o meu sobrinho Davi, ele ama coco, porque quando a minha irmã toma, ele fica mexendo na barriga. Então, eu vou levar. Gente, esse canal é uma bagunça. É trolagem em cima de trolagem. Eu tô toda bagunçada. Gravo assim mesmo pra vocês, porque aqui, ó, é intimidade. Então, aproveita, se inscreva aqui no canal aqui embaixo, porque a gente tá chegando quase 8 milhões de inscritos. E ativa o sininho de notificações, porque tá tendo vídeo novo quase todos os dias no canal. E bora lá, gente, aproveitar o dia inteiro, 24 horas, sem os meninos. Hora de tomar o quê, mãe? Remedinho. Aqui as coisas acontecem de verdade, então é tudo bem natural. Tudo natural. Vou tomar meu remedinho agora pra ficar bem controladinha, porque esses meninos me estressam. Gente, literalmente a gente tá em cima do avião. A gente vai fazer o story agora. Vai pôr viagenzinha, alguma coisa assim. E vai postar no story pra ver se elas ficam com ciúme. Vamos ver se elas ligam pra algum de nós. Já fizemos o story, gente. Tenho certeza que ela vai ficar se mordendo de ciúme, velho. É verdade, velho. As meninas vão, tipo... Abraçando até o piloto lá, mano. Mano, as meninas vão ficar se mordendo de ciúme do que a gente acabou de fazer. Eu tenho certeza. Elas vão falar, oxe, como é que eles vão viajar sem a gente e tal? Vai ser doido. Agora sim, gente. A gente vai achar algum lugar pra gente comer. E a gente vai gravar pra vocês. A gente vai fazer o story também, falando que a gente tá com outras pessoas. Ó, minha irmã, eu trouxe aqui pra gente aproveitar o dia sem os meninos. Coquinho, que o Davi gosta. E Nutella pra gente comer, assistindo filminho, bem vibes. Tá feliz? Eu preciso te ajudar aqui no banheiro. Ah, não, gente. Começou. Eu tenho que ajudar minha irmã em tudo. Cadê o Void? Leozinha, a Emily gastou todo o seu dinheiro no último vídeo. Sabe o que a gente pode fazer? É entrar naquela loja de chocolates ali e, mano, gastar todo o dinheiro dela. É verdade. Eu tinha esquecido, mano. Bora? Vamos lá. Bora. Meninos, se esforcem mais na próxima Revolte. Tchim, tchim. Gente, a gente já começou pra lá elas porque o Leozinho perdeu muito dinheiro no último vídeo com a Emily. Então a gente já saiu comprando coisa. Já comprou chocolate, a gente já tá comendo. A gente vai parar em algum restaurante agora pra pegar alguma coisa pra comer também, porque a gente tem que jantar, né? Nem só de chocolate viverá o homem, né? Ai, ai, gente. Eu tô aqui de boa fazendo a minha skincare. Aí eu fui olhar meu telefone e tá passando um monte de valor no cartão. Mas, gente, o cartão que tá no meu celular não é meu. É o do Leozinho. Tá logado no cartão do Leozinho. Então eles tão pensando que tão me prejudicando, mas não tão. Ai. Como é bom ser esperta. Nessas horas, eu sinto aqui falta do void. A minha irmã tá indo no banheiro. Olha como ela anda, gente. Que nem um pinguim. Olha isso. Tá pesando. É, tá difícil. Mãe, eu não sei se você sabe, mas você sabe que no pós-parto, assim que eu tiver o Davi, a primeira pessoa a me dar banho é você, né? Oi, eu vou ter que te dar banho, minha irmã. Você não sabia? Não. Você tem que me dar banho. O que você quer comer, mano? Ô, eterna criança. Tenho certeza que eles estão esperando a gente mandar mensagem pra eles. O void vai estranhar eu não ter mandado mensagem, porque geralmente eu mando. A minha irmã também, ela geralmente manda. Eu não mando, não. Não mando? Eu não mando, não. Se sair sem eu, vai ficar sem eu em tudo. Eu também não mando, gente, sabe? Eu não mando mensagem. Então, como a gente sabe que eles estão esperando, a gente também não vai mandar mensagem pra eles pensarem que a gente não se importa com eles. Porque a gente é go power. Gente, a gente tá fazendo pedido aqui, Leozinho. O que você quer comer, mano? Mano, eu quero comer maminha ao alho, perdigão e batata. Você nem sabe o que você tá falando, né? Não. Eu vou comer maminha, vou comer medalhão e vou comer mandioca. E é isso, esse vai ser meu prato. É, gente, a minha irmã não consegue fazer nada porque ela tá grávida. E é chato, né? É chato. Mas a gente tá aqui, ó, comendo uma pipoquinha. Mas é porque hoje eu tive que ficar de repouso, porque eu fiz muito esforço. Aí eu fiquei também muito nervosa. Consegui dar chuva e tal. Aí eu comecei a sentir muita dor. Então eu tenho que ficar retinha pra o Davizinho não nascer. Imagina o Davi nascer agora. Aí você vai ter que sair correndo, meu irmão. Pois essa vai ser nossa trollagem! Assim que os meninos chegarem, eles vão chegar, tipo, todos animados. Eu tô pensando que eles tão trollando a gente. Mas é a gente que vai trollar e eles de volta. Quando o Void e o Léo chegar, com certeza eles vão procurar o quê? A gente. Pois o Léo vai me achar e o Void não vai achar a Ketley. E eu vou fingir que a minha irmã foi pro hospital ganhar o Davi. Entendeu? Ele vai pensar que ela foi pro hospital ganhar o Davi. Porque tá quase na hora do Davi nascer mesmo. Aí ele vai ficar desesperado. E eu vou falar que ela foi pro hospital correndo. Cadê vocês? Onde vocês estavam? A gente vai... Eu vou fingir que caí na trollagem deles. Agora a gente vai jantar. Mas antes a gente vai fazer o story, gente. É como se a gente estivesse jantando com outras pessoas ao mesmo tempo. Como se fosse, tipo, eu e o Leozinho num encontro duplo. Digamos assim. Leozinho, a gente vai morrer nesse vídeo? A gente vai continuar fazendo? Vai. Ai, gente. Que horas são, mãe, agora? Seis horas. Seis horas, menino. Sei lá onde estão. Eu tô na soneca, gente. Gostosinha aqui. Acabei de acordar. Olha como o tempo tá. Agora eu vou ir lá ver o que minha irmã tá aprontando. Gente, tô achando muito estranho que até agora elas não sentiram a nossa falta. Não mandaram mensagem. Não ligaram. Nada. Pra mim, nada. Absolutamente nada. Pra mim, elas nem ligaram. Nem ligaram. Não, mas pra você pode ser que ela teria se vinhando. Porque quando ela sumiu, você nem ligou também, né, meu filho? É verdade. Verdade. Mas eu tô preocupada. Porque eu me preocupei com minha mozinha e minha mozinha não tá se preocupando comigo. Cadê minha princesa? Minha mãe teve uma ideia. Fala, mãe. Não, nós vamos pegar a nossa discoteca, a nossa danceteria que tem lá. Nós vamos pôr um sonzão e vamos criar o nosso próprio... E a gente vai fingir que tá, tipo, numa festa, né, um bairro? Sim. E eles vão ficar com raiva. Tipo assim, ligando assim... Chegou todas as comidas aqui. Agora eu vou fazer um story fingindo que tem mais gente com a gente. Deixei até a garrafinha rosa lá pra dar um ciúme nela. E vamos ver se elas vão cair nessa, gente. Se aí elas vão mandar mensagem pra gente ou não. Eu tô torcendo muito que ela mande mensagem, porque eu já tô ficando triste. Porque eu tô com muita saudade dela. Olha o que que a gente tá arrumando. A gente tá fazendo uma festinha no quarto mesmo, né, gente? Pra gente mostrar que a gente vai se divertir. Minha irmã, vamos postar uns stories. E vai chamar só os íntimos. É, vai chamar só nossos, né, best friends, contatinhos. Agora, gente, o que que a gente vai fazer? Eu e a minha irmã, a gente vai gravar uns stories fingindo que tá numa festa e colocar uma música por cima. Minha irmã, pega seu telefone aí. E aqui? E aí? Batãozinho vermelho. Batãozinho vermelho. A gente põe um filtro aqui. Eles nem vão perceber que a gente tá, tipo assim, no quarto mesmo. Porque as luzes ficam piscando. Vai, minha irmã. Finge que você tá, tipo, dançando. Uuuu! Uuuu! Tut, 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 tut. Ô, Vaide, por que que você tá bravo assim, Zé? Mano, olha isso aqui, viado. O quê? As meninas tão em festa, velho. Como assim? A gente achou que a gente ia trollar ela e elas tão em festa. Elas tão em festa? Eu mandei mensagem pra Cat na hora. Lá em casa? Eu já mandei, ó. Que história é essa de festa? Onde você tá? Mano, mas você tá ligado que a gente tá, tipo assim, uns 100km de casa. Então. Como é que a gente vai saber se elas tão na festa mesmo ou se elas tão em casa? Porque, assim, parece muito uma festa, mano. Parece que você manda aquelas baladas, tipo assim, o pessoal vai pra se pegar mesmo. E lá a gente, lá onde que a gente mora é cheio de festa, assim, Zé. Mas não vai ter em casa. Eu quero voltar pra casa. O que aconteceu? Gente, o Vaide Kawan acabou de mandar aqui, ó. Que história é essa de festa? Onde você tá? Onde você tá. Agora ele sentiu minha falta, né? Achou que eu tava em casa e tudo. Aí a gente postou os stories lá parecendo que tá numa festinha. Ele ficou preocupado. Gente, eu e o Leozinho, a gente já jantou. Só que a gente tá muito preocupado porque a gente não recebeu nenhuma mensagem, nenhuma ligação das nossas namoradas. E aí eu vi uma história da Kathleen que ela tá em festa. Então eu tô muito possesso. Eu vou pra casa agora porque eu quero muito saber se ela tá em festa ou não. Se ela não tiver, eu vou ficar muito feliz. Só que se ela tiver, eu vou ficar muito bravo. Então vem comigo que a gente vai pra casa agora. Ô, gente, a luz acabou aqui do condomínio todo. Agora, minha irmã, você tem que ficar escondida aqui no quarto da minha mãe porque ele não vai vir aqui te procurar. E eu vou falar que você foi pro hospital e tudo e tá ganhando filho. Let's go, papai! Gente! Gente! Onde vocês estavam? Onde vocês estavam? Mano, onde você estava? Você postou história em festa. A Kathleen, ela foi pro hospital ganhando Davi! Como assim? Ela tá no hospital e você sobe. Não, por que jeito, a luz acabou. Você me abre aqui, rápido, por favor. Ela tá no hospital. Pelo amor de Deus. Ela está no hospital. Onde vocês estavam? Void, você é muito sem noção. Você deixou a Ketel grávida aqui. Ela tá ganhando Davi lá. Você tem problema, mano. Não é possível. Mas você nem sabe onde ela tá. Void, volta aqui. Gente, eu vou pra lá agora. Eu vou atrás da Kathleen. Eu tenho a localização dela no celular, gente. Eu vou sair correndo aqui. Eu vou atrás dela. Porque se ela tá ganhando Davi, eu tenho que estar junto, gente. Eu tenho que cuidar dela. Ai, meu Deus do céu. Por que eu fui fazer essa trollagem, gente? Eu tô indo, gente. Eu tenho a localização dela no celular. Eu já botei aqui no GPS. Eu vou pra lá agora. E eu quero chegar o quanto antes. Porque se ela estiver mal, eu tenho que ajudar ela. Então, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei a reação do Void. Ele só foi. E eu nem vou avisar que isso é trollagem. Se você gosta de mim, envia esse vídeo pra todos os seus amigos. E se você não gosta de mim, envia pros seus piores inimigos. Agora eu vou sumir.